A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Nesta história de ganância e cobiça Nossos personagens se agitam para levar vantagem Uns sobre os outros Será que o triunfo caberá aos bons ou aos maus? Boa tarde, deseja alguma coisa? Sim, nós viemos ao encontro de uma pessoa Posso saber de quem se trata? E para que apartamentos vão? Pronto, pintou sujeira Olha aqui meu amigo, nós trabalhamos para o doutor Pontoura do Militros Ele marcou o encontro conosco aqui para resolver alguns negócios Ele já chegou? Sim, sim A dona Raquel também já veio? A moça sim, mas eu pensei que... A dona Raquel é a nova secretária particular do doutor Pontoura Eu trago aqui nesta pasta vários documentos para o doutor Pontoura assinar Eu e meu colega devemos embarcar hoje para o exterior Levando papéis importantíssimos assinados pelo doutor Pontoura Bom, bom, ele está lá em cima então A secretária também Tenha vontade, por favor Muito obrigado Você... Você tem sangue frio, hein cara? É, eu tinha pensado em tudo Por isso eu trouxe essa pasta comigo Mas não são documentos que eu trago nela Não? O que é então? Uma máquina fotográfica Vamos dar o maior flagra da paróquia no velhote Tá bom assim, querido? Ah, tá Muito bem, meu anjo Mas venha mais para perto de mim, meu docinho de coco Ai, tá calor aqui dentro, né? É Posso tirar o vestido? Não pode, deve Bom, eu vou ficar só de combinação Que ótimo Escuta, por que você também não tira o paletó, gravata e tudo mais? Posso, meu anjo Deve Então é pra já, meu amorzinho Tá mesmo muito quente, né? E o arrefrigerado em gui, só logo hoje Pois é Ah, assim é muito melhor Ah, foi Escuta, por que você não passa um pouco de água no seu rostinho pra refrescar, hein? Você acha? Você tá tão suadinho, bem assim Tá aí, tá aí, gostei Uma boa ideia E tira essas calças também, relaxe Você é um anjo Então, olha, eu vou ao banheiro e já volto Espere aqui, hein? Tá bom Era o que eu queria Agora é tratar de abrir a porta Agora está tudo como combinamos Se o Marcos já estiver por aqui Ah, prontinho Prontinho, minha querida Meu querubim Ah, mas Você tá ótima Gostou Que segura Ai, meu Deus De meias e ligas Cueca, samba, canção e camiseta Ai, eu não aguento Se o Marcos demorar, apareceu Estouro numa gargalhada Ah, fofinho Vem, vem pra perto de mim Vem, meu bem Pois bem Hum, quem é o amorzinho delazinha? Sou eu E quem é o chuchuzinho delizinho? Sou eu Então Ah, me abrace bem apertadinho Assim, eu bem assim Ai, meu Deus Você é divina, minha flor É um anjo Beijinhos Beijinhos Oh, bonita Ai, meu Deus É o meu marido Eu estou perdida Pelo amor de Deus Não faça isso E por que você tá batendo o retrato? Pra ter provas Pra apresentar na justiça Oh, pelo amor de Deus Meu filho Calha essa boca, traidora Adulta Mulher sem moral Ai, meu Deus Eu estou perdida Irremediavelmente perdida Eu cavalei Mas eu posso explicar Foi um equívoco E equívoco Coisa nenhuma, velhinho Qual é? Eu sou testemunha do flagrante Ai Você tava aqui em traje sumários Com a mulher do meu amigo Ai, pelo amor de Deus Não me mate Não me mate Peraí, mulher do seu amigo? É Mas você me disse que era solteira É Por quê? Que vivia em companhia de sua mãe De sua irmã Ou irmão Ou lá o que seja Eu menti pra você, fontura Eu sou uma desgraçada Oh, meu amigo Olha aqui Seu amigo coisa nenhuma Vou chamar a polícia agora mesmo Polícia? Santo Deus É Não, não Pelo amor de Deus Tudo menos isso Acontece que eu sou Um homem de responsabilidade Eu tenho família Tenho mulher Filhos E até netos Pois devia dar-se ao respeito, velhote Mas eu Ô, Marcos Ô, Marcos Veja a sua vibra Isso, isso Pegue aquele telefone ali E ligue pelo distrito Pelo distrito Ah, não Agora Agora mesmo Que figura Não, não Por caridade, Marcos Por caridade Você vai matar a minha pobre Mãezinha do coração Vai ser uma vergonha Com a pobre velhinha não resistirá Maldita Traidora Não carregue tanto na tinta, idiota Você me paga Enquanto a você Velho imbecil Sátil Eu vou arrastar o seu nome na lama Você vai responder na justiça Por favor, amigos Não faça uma coisa dessa Não chame a polícia Viu, moço Não chame, não Vamos Vamos parlamentar, hein Parlamentar? Sim Por que você pensa que eu sou? Sou um homem traído Um homem ofendido E você ainda quer parlamentar Alô? É do distrito Pelo amor de Deus Manda seu amigo Desligar o telefone Olha, eu faço tudo Que você quiser Mas pompe-me do escândalo Ô, Wilson Desliga esse telefone Tá legal Isso Muito bem Muito bem E agora O que é que você tem a dizer Para tentar justificar a situação Em que eu e meu amigo surpreendemos? Uma perdão Saia de perto de mim Tratante me empurrou de verdade Então, no que ficamos? É o seguinte Olha, nós podemos entrar num acordo, não é? Conversando a gente se entende É ou não é? Sempre se entende Conversa fiada não lava a honra de um homem A honra só se lava em cem Não Não larga esse revolve, Marcos Pelo amor de Deus Perdão Ô, cavaleiro Olha aqui Eu sou um homem influente Eu sou rico Se chegarmos a um acordo de cavalheiros Ai, ai Ele agora fala em acordo de cavalheiros Isso é Isso é uma coisa tão desacreditada Que nem vale a pena pensar Mas olha aqui O que aconteceu aqui entre mim e a dona Raquel Não foi nada demais Não foi, não Pelo tão que eu sou idiota Os dois nos trazem que se encontram E não houve nada demais E os beijos E os abraços que eu surpreendi aqui Também não foram nada, é? Bem, bem, bem Fomos uns beijinhos aí Sem maldade Ah, sem maldade, não é? Seu velhote cínico Pois eu vou também Sem maldade Chamar a polícia E levar vocês dois aos tribunais Wilson O que que é? Ligue pra polícia Ah, também para todos os jornais Esse camarada é mesmo importante Todos vão gostar de saber Do quanto ele é capaz Ligue para os jornais E para a polícia É pra já Não Esperem um pouco Eu tenho uma proposta a fazer Ah, uma proposta Sim Espera isso Espera aí, espera aí Vamos ver o que esse camarada quer propor Pois é Fale, velhinho Eu vou falar Faça a sua proposta Mas que seja muito boa Porque do contrário Vamos Faça a sua proposta Estamos apresentando A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Como é? Estou esperando Você disse que tinha uma proposta Sim Está querendo brincar comigo ou o que? Ô Wilson, o telefone Não, não, não Não estou brincando não Por favor, espere Eu tenho realmente uma proposta a fazer Pois faça depressa Antes que eu perca a paciência Acontece que eu sou um homem rico Muito rico mesmo Poderia dar uma Bem, uma Uma espécie de indenização Pelos danos causados A honra de um marido ultrajado Não tem indenização possível Por favor, Marcos Temos passado por tantas dificuldades Quem sabe ele não pode nos ajudar Não me dirija a palavra Sua perjura Hipóquia Adúltera Mas dá um momento Eu posso oferecer uma coitinha Pensa que eu me vendo Qualquer destas histórias, seu velhote Não, mas acontece que não é pouco Que eu vou oferecer Olha que eu posso lhe dar um cheque De, digamos, cinco Cinco o quê? Atrevido Não, eu não acabei de falar Ah Quer dizer, cinquenta milhões Ah Cinquenta milhões Na honra de um homem não ter preço Wilson, a polícia E os jornais também Não, por favor Já pedi Eu posso subir um pouco mais Suba muito Para que eu comece a pensar E negociar com você Um apartamento Ele tem muitos Um apartamento? É Mas eu... Não é má ideia Mas eu quero dinheiro também Mas isso é uma chantagem Desavergonhada Ah, você se rebela, não é? Wilson É pra já É pra já É pra já Ah, os jornais vão gostar muito das fotografias que eu tirei de vocês dois Ah, eu já tô vendo as manchetes Rico advogado, pego em flagrante em apartamento da Dona Sul Eu já tô vendo as manchetes É Pelo amor de Deus Não faça uma coisa dessa comigo Eu tenho um nome respeitável a zelar Tem mulher, tem um filho Que eu já falei Filhas casadas Tenho até neto Seria o fim da minha existência Eu pago Eu dou o que vocês pedirem Eu pago Desliga o telefone, Wilson Mas vamos ver Peraí, peraí Vamos acabar com essa palhaçada de uma vez Não, mas eu Vocês vejam e chegam a um acordo aí Eu sei que eu fui vítima de chantageira O quê? Mas não tem outra saída a não ser pagar Pois pelo desaforo de nos chamar de chantageistas A coisa vai custar muito mais caro Digam o que querem de mim Vá se vestir feito jeito, Raquel Ande Por favor, querido Não se exalte Muito bem E agora, nós O que querem de mim? A minha mulher deu uma boa sugestão Hein? Nós moramos num quarto de pensão E não temos muitas possibilidades de sair de lá Se você é proprietário de diversos imóveis, não é? Eu sou Este apartamento é meu Eu tenho outros aqui no prédio, também Pois este mesmo me serve Este? É Mas eu tenho outro Eu gostei deste Você vai nos vender ficticiamente, é claro Mas não tente nenhuma gracinha, hein? As suas fotos estão em nossas mãos Mas é uma estorção Prefere o escândalo, é? Minha mulher morreria do coração Ela é doente Eu sou E, ô, 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 velhote Qual é? Ô, esse papo de mulher doente Isso aí Isso aí é muito manjado, velhote Esse papo é Esse papo é muito manjado Todo cara que Que faz das Das suas na rua Diz que é porque a mulher é doente E sem essa, velhinho Qual é? Mas é verdade Que verdade Coisa de um Lindaura é uma mulher muito doente Acontece que um choque deste Pois se não quer perder a velhota Trate de resolver logo o assunto Olha Eu tenho muito conhecimento em cartórios Eu posso telefonar para um amigo meu Sim E ele manda um escrivão agora mesmo até aqui Para fazermos o contrato Quer dizer A venda É uma boa ideia Trate de ligar para o seu amigo Agora mesmo Com licença Exato E eu, como é que fico? Eu quero a grana Quenta as pontas Primeiro o apê Depois a grana Você não vai ter que se queixar, não Alô? Benoni? Aqui é o Fantora Sim Eu preciso de um grande favor seu Eu quero que você mande aqui Imediatamente um escrivão Para lavar uma escritura Sim Não, não Isso não Não pode ser amanhã É caso de vida ou morte Olha Não, também não na minha casa Aqui em Copacabana Na rua Raul Pompeia Você sabe o endereço É Agora mesmo Pelo amor de Deus Não me faça Está bem Eu espero E então? Ele vem já Pois trate de se vestir decentemente Vamos esperar Sim, senhor Enquanto isso Sirva-nos uma bebidinha Você se trata muito bem Pelo que vejo Pode servir aí É vontade Prontinho Prontinho Estou de roupa troca Frente-se ali Depois nós conversamos Eu quero Vem pro calado Sente-se Fique quieta Não me provoque Você ainda não se explicou comigo Tá, tá bom Ele está pensando que é sério mesmo Imbecil Por que você está parado aí Olhando velhote Trate de se vestir Que é melhor Sim, sim, sim Ah, dá Com licença Eu volto logo Eu não demoro Ah, sacra fora Calados os dois Calados, calados Querem por tudo A perder seus idiotas Comportes e feitos gente O caso já foi resolvido Você aí tem tudo Que era necessário O Escrivão e seu amigo Foram testemunhas A Raquel também Agora quem pode me devolver As chapas fotográficas, né É, mas falta um pequeno detalhe Falta? O que que falta? Você falou em 50 milhões Já se esqueceu? 50, mas o apartamento O apartamento também fez parte do acordo Ah, é Preencha um cheque E amanhã, depois de recebermos o dinheiro Eu lhe entregarei os filmes Mas isso é uma chantagem O pior é que é mesmo De alguma coisa vale eu ser marido De uma mulher bonita e leviana O cheque, velhinho? Ladrões Não nos ofenda Senão o preço sobe Muito bem Eu dou o dinheiro Faz o cheque Eu dou o dinheiro Cheque nominal, viu? Ó, meu nome é Marcos Frederico Olivais Marcos Frederico Olivais Aqui Frederico Olivais Tá prontinho Tá prontinho, tá aqui Muito bem Bom, hoje é tarde Mas amanhã, assim que o banco abrir Eu desconto o cheque Depois eu entro em contato com você Para lhe dar o filme Diva então para o meu escritório Ela tem aí o número Pode deixar E agora? Eu posso ir? Já não é sem tempo Fora de minha casa, seu velhote ridículo Fora! Sim Até, né? Vai, vai, vai Não, peraí, peraí Mas ganhou muito mais do que esperava Vamos rachar Ah, e tem mais uma coisa O que é? Tudo foi feito no seu nome apenas Eu também tenho parte neste apartamento Tem mesmo, é? Não é o que consta do contrato de compra O nome que está lá é o meu Portanto Muitas histórias se cruzam nesta corrida atrás do dinheiro Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir Quem será o vencedor Da Corrida do Ouro A Rádio Nacional apresentou A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Aguiar Da Corrida do Ouro A CIDADE NO BRASIL Obrigado.